Próxima categoria, corrida número 12, NTV 3, Abusão de Tocão. Ok, riders, randomly start. Fighters, ready, watch the bird. Booo! Juliano vai ficar na primeira colocação. Agora o Henrique vai... Pedalando, pedalinga melhor. Juliano vai ficar na primeira colocação. Na cinta colocação vai ficando ali para o Henrique Barcelos. Doi de Santo Agosto. Olha lá o Mike de Ouvinho para Guilherme. Guilherme é o terceiro colocado até o bem. Olha o Juliano Maito, olha o Henrique, olha o Guilherme. Olha o Kiko Tocão. Kiko Tocão se perdeu todo. Ramos duro vai ficando ali na cinta colocação. O Kiko, o Ramo Duro vai deslouro. Tchau, tchau.